E aí E aí E aí E aí E aí Aí Londres eu acho que a camiseta deu sorte velho Ó que pega hein E aí E aí Fala o padrinho que você sabe pescar não é igual ele não Tá Vamos soltar, hoje só tá dando Flora de medida, a camisa do Lontra Deu sucesso hein Fih? Deu Pai do céu, mais um pra vida Lontra Aí ó, tua camisa que cedeu Muito obrigado Valeu meu parceiro, aí mais um pra vida